Música Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momento São Joana de Andres, um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos retornando ao nosso estudo do livro O Homem Integral, da Joana de Andres, através do Edivaldo Pereira Franco, continuando no capítulo 3, A Busca da Felicidade, estudando o autodescobrimento, seria parte 2, não é? Estamos na companhia do Eduardo Araújo. E dele. E dele, o senhor Aluís Guigino, prometendo altas falas. Como ouvinte, ouvinte. Não, não é impossível, os nossos ouvintes já sabem que você está aqui, não tem mais como fugir. Seja muito bem-vindo Aluís Guigino, é uma honra recebê-lo aqui. Muito obrigado. Eduardo, nós vamos dar continuidade no parágrafo 6. Você quer fazer a leitura, já que eu falei muito hoje? Exatamente. Então, estamos no capítulo 3, A Busca da Realidade, o autodescobrimento, estamos aí no sexto parágrafo, dando continuidade ao nosso estudo. Joana de Andres vai dizer o seguinte, o homem realmente não se conhece, identifica e persegue metas exteriores, camufla os sentimentos enquanto se esfalfa na realização pessoal, sem uma correspondente identificação íntima. A experiência, em qualquer caso, é um meio propiciador para o autoconhecimento, em razão das descobertas que enseja aquele que tem a mente aberta aos valores morais internos. Ela demonstra a pouca significação de muitas conquistas materiais, econômicas e sociais, diante da inesorabilidade da morte, da injunção, das enfermidades, especialmente as de natureza irreversível, dos golpes afetivos, por defrontar-se desestruturado, sem as resistências necessárias para suportar as vicissitudes que a todos surpreendem. Maria de Fátima Miranda, a Joana de Andres diz aqui que nós não nos conhecemos. É incrível, né? Por isso que como é que pode nós mesmos não conseguirmos nos reconhecer e daí tantos conflitos, tantas vicissitudes que nos surpreendem, como ela diz aqui, que nos pegam de surpresa. É o nosso mecanismo de fuga, porque essa necessidade do autoconhecimento, Jesus nos convida a fazer isso, mas ainda não tínhamos maturidade emocional e psicológica para compreender quando Jesus vem nos fazer esse convite, né? E ele sabia do nosso estágio mental naquela época, por isso que ele providencia a vinda do Consolador. E o Consolador chega à Terra no momento em que a humanidade terrena já está despontando para outros valores. A doutrina espírita chega na França justamente após o iluminismo, porque os valores éticos morais da Terra já estavam se transformando. E aí, agora, as portas dessa transformação, dessa transição planetária, que é a grande virada moral da Terra, o ser humano, ele tem necessidade de paz. E ele está começando a perceber que essa paz não é o objeto de fora que vai trazer para ele, não é? A nossa felicidade não está mais sobre as rédeas de ninguém. Durante um período longo da nossa jornada reencarnatória, nós delegávamos ao outro. Era o Estado, era o pai, era o marido fazer esse trabalho. E com todo respeito ao Estado que compomos, a família que nos acolhe, individualmente temos responsabilidades. A felicidade não está delegada ao outro gerenciar. Aloysio Guedino, olha que interessante, nós conversávamos no debate na Rio, exatamente este tema, que Joana diz aqui, o homem realmente não se conhece. E ela diz, identifique e persegue metas exteriores. No debate na Rio, nós conversávamos sobre a questão do ter e do ser, e da nossa imensa valorização ao ter. E Joana diz que nós identificamos e perseguimos metas exteriores. Camufla os sentimentos enquanto se esfalfa na realização pessoal, sem uma correspondente identificação íntima. Nós não nos conhecemos efetivamente. É, o grande segredo do progresso do homem é o autoconhecimento. E é a grande dificuldade que nós encontramos. Já dizia Tales de Mileto, já dizia Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo. Esse é o segredo da nossa evolução. Mas nós não nos conhecemos. Nós temos as escamas do orgulho, da presunção, certo? Que nos dificulta essa identificação das nossas necessidades reais. Então, nós camuflamos essas necessidades através da busca de valores exteriores. Que são valores temporários, não são valores reais. Nada disso nós levamos conosco e que nos satisfaz momentaneamente. Então, essa é uma realidade que nós não podemos ainda fugir, porque nós ainda vivemos num mundo muito materializado. Com certeza. Dando continuidade aqui à nossa leitura, no oitavo parágrafo desse capítulo 3, aqui, o autodescobrimento, Joana vai dizer o seguinte. O homem possui admiráveis recursos interiores, não explorados, que lhe dormem em potencial, aguardando desenvolvimento. A sua conquista faculta-lhe o autodescobrimento, o encontro com a sua realidade legítima e, por efeito, com as suas aspirações reais, aquelas que se convertem em suporte de resistência para a vida, equiparando-os com os bens inesgotáveis do Espírito. Então, é muito bom a gente saber que nós carregamos conosco todo esse potencial, porém, como ela mesmo diz, ainda não explorados. Menino! Olha, Luísa Guigino e Maria de Fátima Miranda em sintonia plena. Eu já deixo como referência. Eu captei. Está vendo? Só falta captar e falar mais perto do microfone aqui, mas... Não, ele capta também. Ele capta. Mas é isso mesmo. Olha só. Levaremos muitos séculos para sentir o que Jesus quis nos ensinar com frases tão objetivas, não é? Vós sois deuses, podereis fazer tudo que eu faço e muito mais. E a grandeza do Criador é que dotou cada um dos seus filhos com a potencialidade divina. E nós nos julgamos tanta coisa atrelados a terra, rastejando na terra, um simples mosquitinho contamina com a dengue e desmorona essa torre de células que compõe o nosso corpo e ainda não percebemos isso. E vale para todos nós, porque nós, os religiosos, nós, os espíritas, que temos um conhecimento mais detalhado a respeito dos ensinamentos de Jesus, precisamos falar, não para o outro nos ouvir, mas para que nós possamos nos ouvir e meditar. Às vezes temos a ideia de que já estamos compreendendo a lição. A nível intelectual ainda falta muito para isso. E essas conquistas mínimas que nós vamos adquirindo são importantes porque são alicerces para outros raciocínios mais profundos que virão adiante. Agora imagina, o engenheiro sideral virá para cada um de nós e dizer assim, vós sois deuses, podeis fazer tudo que eu faço e muito mais. Tudo que ele já fazia e muito mais que ele já fazia e não sabíamos, agora com a doutrina nós temos uma compreensão do Jesus, um ser bem mais, bem mais amplo do que aquela ideia de um homem que ficou preso na cruz e depois ascendeu para dizer que ninguém morre. Significa muito mais essa potencialidade e inteligência divina que cada um de nós é. Dando sequência, Joana vai dizer o seguinte, necessário recorrer a alguns valores éticos morais, a coragem para decifrar-se, a confiança no êxito, o amor como manifestação elevada, a verdade que está acima dos caprichos seitistas e grupais, que o pode acalmar sem o acomodar, tranquilizá-lo sem o desmotivar para a continuação das buscas. Eu gostei muito aqui quando a Joana diz da coragem para decifrar-se, realmente é preciso ter coragem. O Espírito Emmanuel diz para Chico Xavier o seguinte, que numa tarefa cristã, começar é fácil, continuar é difícil e chegar ao fim é crucificar-se. E aí eu fui entendendo isso com o tempo, essa frase, porque no começo a gente está entusiasmado, a doutrina espírita ela realmente entusiasma por tudo que ela traz de novidade, de conhecimento. E aí vem a segunda etapa, continuar é difícil. Por que é difícil continuar? Porque começa o processo de decifrar-se. Você começa a se observar, começa a se perceber e a nossa conduta, as nossas inclinações, os nossos vícios, eles nos mostram o quanto nós estamos distantes daquilo que deveríamos ser. E aí são muitas as pessoas que nesse momento preferem desistir. Elas acreditam que não são capazes de mudar e preferem se afastar da sua casa espírita, das tarefas, porque elas algumas não se consideram dignas e outras acham que não estão preparadas ainda para uma mudança de vida. Então quando a Joana fala em coragem para decifrar-se, é essa coragem de fazer esse mergulho interior, como Santo Agostinho sugere em O Livro dos Espíritos, na questão 919 de O Livro dos Espíritos. Ele diz que nós precisamos buscar esse autoconhecimento, já citado pelo Aloysio, pela Miranda, só que tem que ter coragem para se conhecer, porque à medida que a gente se conhece, nós somos obrigados a identificar as mazelas morais que ainda carregamos dentro de nós. Tem uma colocação muito interessante, que é de um filósofo italiano, Gilberto de Nutt, que ele diz que é a humanidade, nós todos, nos comportamos como se todos nós andássemos em fila indiana, carregando conosco duas mochilas, a nossa bagagem de viagem. Todo viajante, nós somos viajores da estrada da evolução. Todos nós carregamos a nossa bagagem. Na frente, nós colocamos as nossas virtudes e nas costas as nossas imperfeições. Como nós andamos em fila indiana, nós gostamos de ver as nossas virtudes e as imperfeições de quem está à nossa frente, mas não vemos as nossas. E nós temos uma dificuldade muito grande de identificar e não gostamos quando alguém nos ajuda a identificar as nossas imperfeições. Então, esta é uma dificuldade que ainda está muito ligada, basicamente, ao nosso orgulho, mas é uma dificuldade que nós temos que superar, porque para chegarmos ao nosso destino, nós temos que superar as nossas dificuldades. Porque esse orgulho vai gerar o preconceito. Então, nós olhamos as limitações do outro e o nosso preconceito é tamanho, que não percebemos que, por sermos humanos, também temos semelhança nesses equívocos e se soubermos lidar com respeito com as dificuldades do outro, trabalharemos as nossas dificuldades de uma forma construtiva. Depois, ela coloca assim, a confiança no êxito. Essa confiança no êxito é a certeza da fé. Nós falamos em Deus, observamos Jesus, conversamos entre nós, até meditamos já, mas essa certeza da fé, a divina claridade da certeza, Senhor, me auxilie para que eu tropece menos, não para que eu tenha menos equívocos, mas que no meu tropeçar eu não fira o outro. O nosso cuidado em não tropeçar, quando nós buscamos Jesus, não é pela queda, pela baixa que vai acontecer em nós pessoalmente, simplesmente. Mas porque com isso pode gerar uma consequência também desastrosa naquele que está à nossa volta. Todas as vezes que nós tombamos moralmente, nós ferimos alguém, de alguma forma. Então, que tenhamos a sobriedade de pedir a Jesus, Senhor, me auxilie a equilibrar meu passo, a fazer escolhas mais saudáveis, para que eu tenha a aventura da paz interior, no esforço individual meu, mas para que também eu saiba que já não estou sendo a pedra de tropeço na vida do meu irmão. É isso aí. Vamos dar continuidade aqui. Você está ouvindo o programa. Você está ouvindo Momentos com Joana, Estudando o Homem Integral, no capítulo 3, que fala da busca, a busca da realidade, na companhia do Eduardo Araújo e Aloysio Iggino. Especialmente o moço da técnica, eu não conheço o nome dele hoje. Isso, ele vai falar para você já, que eu também esqueci. Olha que vergonha. Hoje ele não está nem prestando atenção, deixa ele. Vamos lá. Capítulo 3, o autodescobrimento. Vamos aí para o décimo parágrafo. Conseguida a primeira meta, uma nova se lhe apresenta e continuamente por considerar-se o infinito da sabedoria e da vida. É do agrado de algumas personalidades neuróticas fugirem de si mesmas, ignorarem-se ou não saberem dos acontecimentos, a fim de não sofrerem. Ledo o engano, a fuga aturde, a ignorância amedronta, o desconhecido produz ansiedade, sendo todos estes estados de sofrimento. Olha que interessante esse parágrafo, né? Vou repetir aqui para vocês. É do agrado de algumas personalidades neuróticas fugirem de si mesmas e ignorarem-se ou não saberem dos acontecimentos, a fim de não sofrerem. E aí diz Joanas, que é um ledo engano. A fuga aturde, a ignorância amedronta, o desconhecido produz ansiedade, sendo todos estes estados de sofrimento. Realmente a fuga de si mesmo não vai solucionar os nossos problemas. Não olhar para si mesmo, não olhar para o mundo em que vivemos, não vai resolver o dilema da vida. Mas a busca pelo autoconhecimento e à medida que nós nos conhecemos, nos tornamos mais equilibrados, estaremos preparados para lidar com as mazelas do mundo. Joana é incisiva. Sempre. Depois de estudarmos com Joana, não sobra nenhuma cortina para nos esconder. Com certeza. Não é? E ela enfatiza muito bem tudo isso, porque essas personalidades neuróticas, graças a Deus, somos todos nós. Em humanidade são raros aqueles que já transcenderam esse estágio. Existem muitos. Mas no ramejão da humanidade que está aqui ainda, a grande maioria de nós traz essa neurose e essa personalidade doentia. E essas fugas de si mesmo, como a de Joana, elas acontecem muito através das drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas, os vícios em geral. As pessoas vão tentando, de todas as formas, não terem tempo para pensar e nem para se observar. E por mais estranho que pareça, quando você chama a atenção delas para alguns comportamentos, elas falam assim, mas eu fiz isso? Porque ela sequer consegue observar o que faz, quanto mais o que sente. Joana tem uma página no livro Amor, imbatível amor. Belíssimo livro. Que fala de comportamentos autodestrutivos, que são exatamente esses que você acabou de citar aí. São comportamentos que nós, muitas vezes, nós buscamos felicidade ou bem-estar imediato e passageiro para encobrir a nossa frustração, a nossa problemática, por não trabalharmos em nós, combatendo as nossas necessidades. Problemas, todo mundo tem. Vocês que estão aí nos ouvindo, estão com seus problemas. Nós aqui temos os nossos também. A vida tem desafios. Joana tem até um livro chamado Vida, Desafios e Soluções. A questão é como cada um de nós lida com os desafios e quais as soluções nós buscamos. Diz Joana aqui, na nossa leitura, que a fuga de si mesmo não é a solução. Nem a fuga de si mesmo, internamente falando, nem a fuga de si mesmo, querendo se isolar do mundo, se isolar de todos. Ou das responsabilidades. E das responsabilidades. Nenhuma dessas soluções vão trazer equilíbrio e paz. O enfrentamento da realidade, a busca pelo equilíbrio, pela prática do bem, é que são o verdadeiro caminho, né? Para todos que buscam a paz. Continuando, Joana vai dizer o seguinte. O parto produz dor e recompensa com o bem-estar, ensejando vida. O autodescobrimento é também um processo de parto, impondo a coragem para o acontecimento que liberta, que libera. Olha que interessante, hein? O autodescobrimento é também um processo de parto, impondo a coragem para o acontecimento que libera. Eu acho que esse meu parto está demorando muito, Aluísio Guigino, porque eu já sou espírita há pelo menos uns 20 anos e a criança não nasceu ainda, hein? É, eu estava lembrando o parto de Santo Agostinho. Não, eu não me permita eu discordar de você, eu acho que a criança já nasceu. Já nasceu, mas nasceu. Ainda não está em desenvolvimento. Ah, tá bom. Já me confortou, já me confortou, já me confortou. Está engateando, mas ela vai ficar de pé. Eu pensei que ele ia acabar comigo agora até que ele pegou leve. De jeito nenhum. Pegou leve. E ela ainda diz, examinar as possibilidades com decisão e enfrentá-las sem mecanismos de esculpistas ou de escape, constitui o passo inicial. Então é aquela semente divina, né? Nós somos essa semente divina que estamos nesse processo de germinação. Passamos muito tempo ali, ó, sentindo o calorzinho da terra, a água, o sol, mas agora não tem mais caminho para nós fora do evangelho do Cristo, né? Somos aqueles que já temos o conhecimento da existência dele. Ainda que não venhamos vivenciá-lo ainda, ainda não estamos vivenciando o evangelho de Jesus, mas já temos conhecimento dele e esse conhecimento nos incomoda. Dentro de nós não existe mais paz distante do Cristo. Aí lembramos do Paulo, o amor do Cristo nos constrange. O amor do Cristo me constrange, Paulo diz. E para nós fica isso. Chegamos em casa, vamos voltar para nossa atividade doméstica do dia a dia, onde estão aqueles mais próximos a nós, que são quem melhor podem avaliar esse nosso esforço, porque na vida de relação fora de casa, depois de tantos séculos nos escondendo, ainda usamos o subterfúgio da etiqueta social. Não que esse bom trato na vida de relação não seja necessário, mas que não sejamos só alguém que se esconde atrás de etiquetas sociais, porque o outro, ele já traz o seu cadinho. Nós precisamos cuidar do nosso. E a nossa felicidade é por dentro, não é por fora. É muito bom viver confortavelmente, ter a dignidade do pão, do agasalho, morar bem, viver bem, é dignidade humana também. Mas que nós saibamos que o porto seguro e o lugar primeiro onde habitamos é dentro de nós mesmos. Com certeza. Vamos aí, caminhando, o capítulo é grande aqui, essa parte. Joana vai agora falar de Édipo, a tragédia de Sófocles. Sófocles, isso mesmo. Deseja conhecer a própria origem, levado mais pela curiosidade do que pela coragem, ao ser informado que era filho do rei Laio, a quem matara, casando-se com o Jocasta, é bem conhecida, né, essa complexo de Édipo. Sua mãe desequilibra-se e arranca os olhos. Cegando-se, foge a sua realidade, ao autodescobrimento e perde-se, incapaz de superar a dura verdade. A verdade é o encontro com o fato que deve ser digerido, de modo a retificar o processo quando danoso ou prosseguir vitalizando-o para que se amplie a benefício geral. Esse encontro, né, com a verdade e a gente saber realmente enfrentar com equilíbrio esses desafios, é uma situação que não é para todos, né? Ela diz aqui que cegando-se, foge a sua realidade, ao autodescobrimento e perde-se, incapaz de superar a dura verdade. Ela traz aí essa tragédia grega para mostrar que nós também temos dificuldade em lidar com a verdade e acabamos por nos cegar também, tapar os olhos para não ser obrigados a enxergar aquilo que não queremos enxergar. A verdade dentro ou fora de nós, só existe um caminho para lidarmos com ela sem tanta violência, é a compaixão. É a compaixão. Temos que desenvolver compaixão para conosco, entendeu? E compadecer-se de si mesmo, né, ficar no muro das lamentações. Mas é compreender essas limitações e saber se digno em condições de vencê-las, de superá-las. Porque se nós não desenvolvermos isso, olha, fazer o processo de autodescobrimento, o seu evangelho do Cristo, é carimbar o passaporte para o hospício. E é o evangelho de Jesus, né, que vai auxiliar, como diz Joana aqui, a digerir estas verdades, os desafios, porque todos nós vamos ter que enfrentar. E o melhor meio de fazer a coisa digerir é o conhecimento do evangelho. Porque na condição de guia e modelo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao pai senão através de mim, mas ele ministrou esses conhecimentos para nós usando compaixão. Isso que você está falando é muito importante, porque Joana tem no livro Vida, Desafios e Soluções, tem uma colocação que nós devemos prestar muita atenção. E ela diz que nessa busca do autodescobrimento, nós vamos descobrir em nós feridas, certo? E mazelas que cada vez mais nos deixam deprimidos, vamos dizer assim, tá? Mas nós temos que entender que nós estamos a caminho, nós não estamos chegados a lugar nenhum, nós estamos a caminho. Então nós não podemos nos entregar a essa depressão, certo? Que é motivada por esse conhecimento das nossas ainda necessidades não satisfeitas. É porque a depressão inibe a nossa capacidade divina. Exato. E o relógio inibe a nossa continuidade do programa. Jesus nos conduz. Muita paz. Agora que estava ficando bom. Agora que estava ficando bom. Muita paz a todos. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles. Um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda.